Baiana Maia Lá La Baiana E Lá Lá Mar Lá 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 Baiana que entra no samba e sopica parada Não canta no samba, não cura em nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Quem mexe lá mexe, tá no nas queteiras Deixando a moçada com água na boca Após a baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita opa Salva a Bahia senhor, mas a gente gosta Quando uma baiana quebra direitinho De cima e embaixo, revira os olhinhos Dizendo eu sou filha de São Salvador Baiana é aquela Baiana é aquela Amém Tchau, tchau